12 horas, 17 minutos, já estamos de volta ao vivo e eu quero falar primeiro com você que ainda não conhece o Avancar. Sabe por quê? O Avancar é um cartão eletrônico de antecipação salarial, cujo funcionário público ou colaborador de empresa pode ter até 20% do salário ali adiantado, meu amigo, pra fazer o que quiser. E você só vai pagar o que gastar sem nenhum tipo de juros. Funciona desse jeito que eu tô lhe falando, é muito fácil ter o seu Avancar. Então se você ainda não conhece, tá na hora de conhecer. Seja você cliente que quer ter o cartão Avancar, seja você comerciante que está ali do outro lado do caixa e quer a maquininha. É muito fácil, basta entrar em contato com a nossa equipe 0800 0464620, equipe da Prover Cartões, vai até você, apresenta a maquininha do Avancar, que também aceita todos os outros cartões. É fácil demais ter o Avancar, que é o cartão eletrônico de antecipação salarial, sem juros, sem nada, dando a você uma grande oportunidade nesse momento de crise. Não interessa se você tem um pequeno mercadinho, se tem uma pequena padaria ou se é uma grande rede de supermercados de açougue, não interessa. Você pode ter o Avancar, porque junto com a maquininha você vai ter muitos clientes que já tem o Avancar. Se você já conhece e já tem, ainda não fez aquela compra, vou lhe dizer uma coisa, tá na hora de fazer o desbloqueio do seu Avancar e começar a comprar. Porque na medida que você vai comprando, além, é claro, de ter todas as vantagens e não pagar juros, você também participa, é claro, do nosso concurso cultural. A selfie premiada, meu amigo, desbloqueie seu Avancar, faça aquela compra, tire aquela selfie bacana, publique nas redes sociais do Avancar, principalmente lá no Facebook, na fanpage do Avancar. Ou então mande pelo nosso número do WhatsApp que está aí na tela para você, é fácil, fácil participar do concurso Selfie Premiada Avancar. Lembrando que ainda vai ter a Blitz do Avancar. A gente vai chegar aí no seu estabelecimento comercial de surpresa e mostrar quem são os clientes Avancar com ele. Você só tem a ganhar, esse aqui é o meu, eu já ganhei. Então, só lamento para você que ainda não desbloqueou o seu Avancar, 0800-046-4620 com ele, você só tem a ganhar. Bacana, hein, Carlinhos? Já desbloqueou o seu lá? Já fez compras no Mercadinho, seu Luiz, seu Francisco. Como é o nome da padaria lá, Carlinhos? Padaria da Família. Padaria da Família, já aceito o Avancar. 12 horas e 19 minutos, vamos mudar de assunto, trazer destaque da ronda policial do programa da comunidade. Um alerta para você que, infelizmente, às vezes, levado, motivado por uma falsa esperança, acaba caindo nas garras de estelionatários. Ontem, a polícia acabou prendendo um desses homens que já tinha passagem por estelionato e que estava enganando muita gente aqui na capital, dando um rombo já de 40 mil reais com o golpe da casa própria. Reportagem no ar. José Renato Fernandes, de 46 anos, vinha sendo investigado havia 10 dias. Segundo a polícia, ele enganou ao menos 40 pessoas com o golpe da casa própria. José se passava por vendedor de plano de saúde para se aproximar das vítimas. Pode ganhar confiança, fazia com que as vítimas traçassem para ele os documentos. Nós acreditamos que as notas promissoras sejam promessas de pagamento das vítimas, que iriam pagá-lo posteriormente. E os cheques, ele dava em garantia. Caso a pessoa não recebesse a casa, ele daria o cheque. Ainda de acordo com a polícia, o estelionatário aplicava o golpe desde 2013. Ele cobrava mil reais para facilitar a aquisição de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida e depois sumia com o dinheiro. A estimativa é que ele tenha movimentado mais de 40 mil reais em golpes aqui na capital. Com ele foram encontrados vários documentos, cheques e notas promissórias. A polícia ainda vai investigar se o homem está ligado a uma quadrilha. José já respondeu a dois processos por estelionato em 2013 e agora vai ser encaminhado para a cadeia pública de Manaus. Funciona assim, respondeu ao processo, foi solto, voltou a praticar o crime por duas vezes. Essa é a terceira vez que vai responder. Daqui a pouco está solto, vamos entender essa justiça. E vai cometer o crime novamente se aproveitando de pessoas de boa vontade. É brincadeira, né? 12 horas e 22 minutos, Marcinha chegando rapidinho com mais um recado para você que nos acompanha. Obrigado pela audiência, confira só. Presta atenção nesse recado da Unip que eu tenho para dar para você. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados e numa estrutura completa, pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para o Unip. Aqui você pode. Amará com você. Obrigado, Marcinha. 12h23, daqui a pouco tem forró para você. E o pessoal que está mandando a selfie em frente à TV, assistindo o programa agora, já vai levar para casa aquele CDzão bacana do forró ideal. Está aí as famílias que assistem ao programa da comunidade, todo mundo ali fazendo pose em frente à TV, dizendo que é telespectador e que gosta do programa agora ainda. Mas quando tem forró, intervalo, já já a gente volta. Tchau. 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 Tchau.